Magazine tá de volta, são 4 horas e 8 minutos e chegou o momento que a gente avisou pra você. Agora é o momento de você pegar o telefone e ligar pra gente, né Nath? É isso mesmo, aquele momento que você pode ganhar 50 reais aqui no nosso programa. 21, 23, 10, 20 é o nosso número e olha o que já tá aqui do nosso lado, o nosso painel virtual com 8 números. Cada um deles tem o quadro aqui do nosso programa, gente, é isso mesmo. E aí você vai ter que encontrar o par de cada um desses quadros, tá bom? Tem Nath, quero mudar, viva bem, cozinha lucrativa, vida animal. Quem acertar onde tá o par, leva pra casa 50 reais. Basta um par, já leva, né? Eu acho uma maravilha quando a gente já abre o programa assim, dando o prêmio pra você que tá em casa. 50 reais, começa logo a ligar. Vai, pega o telefone e liga que a gente tá aqui só esperando a sua participação, hein? 21, 23, 10, 20. Nós estamos aguardando você levar pra casa 50 reais. Vem brincar com a gente. É isso mesmo, vamos lá. 4 horas, 9 minutinhos, a gente tá ao vivo nessa terça-feira. Toca, toca, telefone. Vamos ver quem é o primeiro telespectador de hoje. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, com quem a gente fala? Elisete. Elisete, você fala de qual bairro? São Jorge. Muito obrigada pela participação, pela audiência. São Jorge, ligadinhos aqui no Magazine. Elisete, você conhece a nossa brincadeira do jogo da memória? Um pouco. Um pouco? É o seguinte, você vai precisar contar com um pouco de sorte agora. Você vai escolher um número, a gente vai virar. Vai aparecer um quadro aqui do nosso programa. Você precisa escolher um outro número que apareça a mesma imagem do que virou anteriormente. Se aparecer, você leva pra casa 50 reais. Se não aparecer, a gente agradece a sua participação. E é claro que você continua ligadinha aqui no Magazine, hein, mulher? Não é isso? Isso. Tá fácil, mas a gente sabe que precisa de muita sorte pra você acertar esse primeiro, tá bom? Eu acho que se fosse você pedia logo o primeiro número. Número 2. Número 2? Vamos virar então o número 2 pra Elisete. Vamos ver o que é que vai pintar por aqui. Cadê o número 2? Vamos ver. Cozinha lucrativa! Cozinha lucrativa. E agora, hein, Elisete? Onde será que tá o outro Cozinha lucrativa? Ele tá no pau ou no ímpar? Tá no pau ou no ímpar? E agora? E agora que eu também não sei. Que a gente não sabe onde que tá, se tá no ímpar. E agora, mulher? Nossa diretora esse dia não tá querendo dar dica não, viu? Inclusive, ela até puxou nossa orelha já quando a gente termina o programa que tem reunião. Ela fala assim, olha, vamos acabar com esse negócio aqui de dica, entendeu? Não vou mandar dica pra ninguém. Aí a gente fala, poxa, diretora. Ela não, só quando eu quiser. E aí hoje ela não tá querendo muito não, né? Porque ela sempre fala aqui no nosso ouvido. Tá calada, tá silenciosa. Vocês pedem... Às vezes vocês pedem dica e ela diz, olha, tá mais isso. Hoje ela não tá. Hoje ela tá... Com silêncio. Comeu a Bill, minha diretora, hoje, né? Comeu a Bill? Falamos a nada. Colou a boca. Agora é com você, Elisete. E aí? Vamos na sorte, mulher. Confia, acredita que vai dar certo. Onde será que tá o outro Cozinha lucrativa? Número 4? Número 4? Será que tá no 4? Sim. É, Adriano? O produtor tá falando alguma coisa que eu não estou de mais, mas eu não consegui recapitar. Ele tá falando com a diretora no equipamento e a gente tá aqui tentando entender. Será? Vamos lá. Olha, vamos virar o 4? Vamos. Antes que ela mude ideia. É. Se tiver no 4, você leva pra casa 50 reais agora, Elisete. Fechado? Vai tá no 4. Vai dar o 4? Eu gosto assim, confiante. Vai. Vamos virar o número 4. Vamos ver. Será que aparece o Cozinha lucrativa? Gente! Sem nenhuma dica, Elisete levou pra casa 50 reais. Olha, Elisete, você é soltuda, hein? Você é sempre assim? Sempre dá sorte nos jogos? Oi? Você sempre dá sorte nos jogos ou foi a primeira vez, Elisete? Eu tenho sorte em bingo. Tem sorte em bingo? Olha, então é isso mesmo. Eu vou pra ir contigo. É a época de arraial, olha só, tá vendo? Esse final de semana teve bingo na igreja, na esquina da minha casa, teve arraial, quase que eu fui lá jogar bingo. Poxa, Mica, não foi lá jogar? Olha aí. Vou levar a Elisete comigo. Tem que levar a Elisete. Agora a gente já sabe, hein? Elisete, você quando tiver qualquer bingo, qualquer coisa, a gente já vai te ligar. Bora ligar pra telespectadora, Elisete. Obrigada pela participação, tá, Elisete? Um grande beijo, parabéns. Continua na linha pra falar com a nossa produção. Daqui a pouquinho tem receita gostosa, né, Mica? Tem. É isso mesmo, você que tá em casa, fica ligadinho. Mas enquanto a Mica já vai lá pra cozinha se preparar, você que tá em casa, vem pra cá comigo, porque terça-feira, você já sabe, é dia de falar de saúde aqui no Magazine. Portanto, agora é o momento do nosso quadro Viva Bem. Gente, vamos falar de um assunto muito sério. Amanhã é o dia nacional da conscientização da cardiopatia congênita. Por isso, no Viva Bem de hoje, a gente traz uma reportagem explicando detalhes sobre esse problema causado na estrutura ou na função do coração. E ele surge nas primeiras semanas de gestação, que é quando se forma o coraçãozinho do bebê. Você vai entender um pouco melhor agora na reportagem. Vamos ver. A Luísa tem dois meses e hoje fez sua primeira consulta no cardiologista. A visita ao médico é uma questão de prevenção. Eu nasci com problema cardíaco, foi diagnosticado na adolescência e o pai dela também nasceu com problema cardíaco, que foi diagnosticado quando ela nasceu. Quando ele nasceu. A minha sogra não sabia que ele tinha problema cardíaco, foi na hora do parto. Ele nasceu com CIV e ele nasceu em Rondônia e naquela época não tinha o suporte. E aí ele foi transferido pra São Paulo. O meu, como foi na adolescência, então já era mais atualizado. Então, né, eu conseguia acompanhar o médico. Aí quando eu descobri que eu estava grávida, aí com o pai e com a mãe, 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 com a mãe. A gente ficou preocupada, a gente ficou com medo que ela nascesse. Aí eu fiz ultrassom com ela quando eu estava gestante, deu tudo bem. E aí a pediatra pediu só por precaução pra gente acompanhar mesmo se tem alguma coisinha. Pra não deixar pra depois. A Samara está certa. Cuidado nunca é demais. E ela fez certinho acompanhando desde a gestação. É que a cardiopatia congênita é uma má formação cardíaca que está presente durante o desenvolvimento do feto. Então é um coração que ele é formado já na oitava semana de gravidez. Ele já está todo formado. Mas a partir da vigésima semana de grávida da gestação, nós conseguimos detectar a normalidade nessa estrutura. Ou um problema de alguma abertura na parte de cima, uma abertura na parte de baixo. Válvulas que podem estar obstruídas, artérias que podem estar trocadas. Muita gente não sabe, mas segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil nascem em torno de 23 mil crianças com problemas cardíacos. E no nosso estado, os números também são altos. No ano passado, houveram 770 mil nascimentos. Então, a gente tirando 1%, há exatamente 700 casos de cardiopatia por ano. Desses 700 casos, de 30 a 40% vão precisar de uma cirurgia. Então, esse é o grande alerta para a população. Infelizmente, não existe uma maneira de prevenção. Por isso, é preciso estar atento aos fatores de risco para o desenvolvimento da cardiopatia congênita. Um deles é a herança genética, como é o caso da Luísa. Histórias de cardiopatia na família, uma gravidez que você detecta algum risco de alguma síndrome. Então, uma síndrome, qualquer que seja, está muito associada ao problema de coração. E outros fatores de risco muito comuns, mas poucos divulgados. Por exemplo, gêmeos, gestação gemelar, tem risco de cardiopatia. Fertilização in vitro, tem risco maior de cardiopatia. Líquido aumentado da gravidez, líquido diminuído, também são fatores de risco. Se o problema não for diagnosticado ainda na gestação, alguns sintomas podem revelar que algo está errado com o coração. Existem algumas características logo do bebê ao nascer. Então, aquele neném que cansa muito ao mamar, que faz uma pausa da mamada para poder respirar um pouco. Uma coloração mais arrocheada nos dedos, na pele ou na mucosa da boca, que a gente chama de cianose. Esse roxo ao chorar também é um sinal de alerta importante. As crianças que não ganham peso de tamanho adequado e não ganham peso adequado nas consultas com o pediatra, a gente já faz alguma suspeita de um problema. Em crianças maiores, a gente pensa mais no caso, além do cansaço, das dores no peito e das sensações de palpitações ou desmaios que podem acontecer. Quanto mais cedo o diagnóstico, menor serão os riscos para o bebê. E dependendo da gravidade da doença, é possível levar uma vida tranquila e crescer com saúde. Existem defeitos, para vocês terem uma ideia, que a criança nasce, a gente acompanha e ele se resolve sozinho. São furos que se fecham, se resolvem espontaneamente, sem remédio, sem cirurgia, só o acompanhamento. Existem outros que a gente vai acompanhando e sabe que o neném vai precisar de uma cirurgia lá para uns 5 anos de idade. E infelizmente existem outros mais graves que o neném precisa logo ao nascer, porque tem risco de vida. O mais comum é fazer uma cirurgia e a cura do problema. Tá aí, por isso é tão importante que você que está em casa, de repente, está grávida agora, faça sua consulta regularmente ao ginecologista, ao médico, faça todos os exames ainda na gravidez, para poder prevenir qualquer doença. Ou se você descobrir, como por exemplo, que o seu bebê pode ser cardiopata, por conta de ele já ter algum gênio ali, dos seus pais, dos seus avós, enfim, você vai fazer um tratamento adequado para que essa criança tenha uma vida tranquila. Então é muito importante sempre estar ali fazendo os exames periódicos, principalmente na gravidez, que é onde está formando ali o coraçãozinho do bebê, tá bom, gente? E olha, agora chegou aquele momento que a gente tanto gosta aqui no nosso programa. Eu, inclusive, já estou aqui na expectativa, nós estamos ao vivo. São 4 horas e 20 minutos. Por isso, Mica, agora vou jogar aí para a cozinha com você, porque eu sei que tem delícia, não é isso? Tem delícia e eu vou te contar uma coisa, que a receita de hoje é para você ganhar dinheiro. A gente vai te ensinar a fazer uma torta de bem casado. E não sou eu que vou ensinar, não, gente. É quem entende do assunto. Eu recebo aqui o Bruno, que vem justamente passar todos os detalhes dessa receita para a gente. Seja muito bem-vindo, Bruno. Eu que agradeço. Estou dizendo que essa é uma receita para ganhar dinheiro, não é? Sim. Porque essa torta que você vai ensinar, dá para fazer outras coisas também. Sim. Essa é uma adaptação da minha receita de bem casado. É uma receita de bem casado que a gente adaptou com uma torta, foi um pedido de um cliente. E então a gente pode, essa massa rende 24 unidades de bem casado. Se fizer os pequenininhos, né? Sim, aquele tamanho padrão de 5 centímetros. E uma torta vai ser uma torta de que tamanho? 20 centímetros de diâmetro. Que é isso que a gente está vendo no vídeo agora, né? E ela tem quantos andares ali? Ela tem 3 camadas de recheio. 3 camadas de recheio. Então é bem caprichada, viu, meu povo? É sim. Por onde que a gente começa a preparar essa torta? A gente começa a preparar com as claras. Nós batemos as claras até ela começar a levantar. Na hora que ela começar a levantar, a gente adiciona as gemas. Aos poucos também, para que a gente não venha a perder o ar que as claras estão obtendo. Tá bom? Após isso, a gente já começa a adicionar também aos poucos a açúcar refinado. Eu sempre dou uma dica daquele açúcar refinado que a gente compra no supermercado. Dá mais uma batidinha no liquidificador para que ele não venha a ser peso na massa. É por isso que essa massa é uma massa de bem casada extra mais macia. Isso é o segredo, tá vendo? E aí para você acompanhar assim em tempo real, Bruno vai ligar a batedeira porque a clara tem que bater cerca de 3 minutos, tá bom? Exato. Enquanto isso, você vai para o outro passo que você vai peneirar, né, os ingredientes secos. Isso? Então vamos lá. Exato. Vamos lá. Você pega o bolo para mim, por favor? Sim. Então, os elementos secos são a farinha de trigo, a fécula de batata. Obrigado. Nós peneiramos tudo. Ela já está peneirada. E na hora de adicionar a nossa batida, ela vai ser repeneirada novamente, tá bom? Essa é uma dica que nós damos super preciosa, para não perdermos o ar da nossa massa. Adicionar o fermento. E a fécula de batata. E a fécula de batata. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha. Já começou a levantar as gemas, quando começar a levantar, é a hora de entrar as claras, perdão. Começou a levantar as claras, é a hora de adicionar as gemas, tá bom? Só para as pessoas terem uma noção, chegou a dobrar lá na Brasileira? Já chegou a dobrar de tamanho. A gente consegue só virar um pouquinho, pessoal de casa, ver como é que é? Para saber exatamente o ponto de aqui, esse é tão importante o ponto. É o ponto de gemada que nós chamamos. Aí, ó, gente, tá vendo? Não chega a ser um ponto de clara em neve. Não fez o bico aqui. Ainda não fez. Tá vendo? Mas ele já desce com dificuldade aqui. Opa! Te enganei. E aí nós vamos ligar sempre em velocidade máxima, tá, pessoal? Para que tenha bastante ar. Em algumas outras máximas, nós não precisamos de ar. Mas nessa, nós necessitamos. A adição de fermento é muito pouca. É quase nada. E vamos adicionar aos poucos. A nossa gemas. Uma dica bem especial que nós damos, E também a essência de baunilha é um coadjuvante nessa receita. Então ela tanto precisa como não precisa. Nessa hora é o momento crucial de nós tirarmos todo o cheiro ou sabor do ovo. Você tirou a pele das gemas? Tiramos. Tiramos todas. É também uma dica bem preciosa, viu? Tirar a pelinha do ovo. Após as gemas, aos poucos também, há açúcar refinado. A gente já deu aquela pérola que é refinar mais um pouco no liquidificador para que tenha leveza. Nós buscamos aqui a leveza na nossa massa. E o bem casado é um doce super fino, né? Delicado. Aos pouquinhos, tá, pessoal? Não precisa ser rápido. E aí você pode perceber que está saindo como se fosse uma fumacinha ali do açúcar, de tão fininho que o açúcar do Bruno está. E foi a dica que ele deu mais uma, né? Para fazer um bom bem casado. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Já provei alguns bem casados que não demoram. Então, três horas depois do bem casado pronto, ele está encharcado demais, ele está derretido demais, ele molha a embalagem, ele vaza. Esse é um que fica fofinho e que você vai ali garantir que ele dure por mais tempo também. E ele fica sequinho justamente porque o açúcar está refinado do refinado. Então ele não tem muita umidade para liberar. A nossa massa teve a competência de derreter, de dissolver todo o açúcar. Legal. Aqui, por favor. Vamos ensinar agora outra pérola dessa nossa receita. O ponto ideal da nossa massa. Viu como ela está escorrendo aos poucos, pessoal? Ela demora a cair do nosso foco. Segura um pouquinho em cima. Olha aí, ó. Isso, ó. Ela está demorando. Esse é o ponto certo da nossa massa. Demora a pingar, né, Bruno? Demora. Quando você levantar e ela estiver escorrendo devagarzinho, formando esses desenhos, é o ponto ideal dela. Vamos agora trazer novamente os nossos secos para cá. Uhum. Você vai usar a batedeira, hein? Não, não. Por favor. E aí nós vamos repeneirar os secos que nós peneiramos. Detalhe, nós estamos aqui buscando a leveza da nossa massa, tá bom? Quantas vezes você peneirou? Nós peneiramos uma vez para separar o mesmo plástico. A gente peneirou para juntar e agora nós vamos peneirar para agregar a nossa massa. Pronto. Três vezes, então, para garantir. Isso é porque nós queremos leveza, tá bom? E sempre também aos pouquinhos, tá? Olha só. Ó, nós peneiramos, já é a terceira vez peneirada e ainda tem gruminhos. Porque a nossa umidade do ar, né, o nosso clima, ele traz, tem muita umidade no nosso ar. Por isso é tão difícil, né, conseguir a consistência correta do bem casado aqui em Manaus. Ó, outra dica muito preciosa. Você encosta o fuê que nós estamos fazendo o movimento de envelopamento da massa. Nós estamos envelopando a nossa massa. Então, o fuê, ele é encostado mesmo, nós descansamos ele na beira do bol e trabalhamos apenas assim. Não levantamos ele. Nesse momento, quando nós levantamos e baixamos, nós estamos tirando todas as bolhas de ar. E a gente quer justamente uma massa airada, né? Airada. Já que não levou o fermento. Leia o R.C. Leva três graminhas só. Três graminhas? Ah, bem pouquinho. É por isso que ele ainda percebeu. Eu pensei que nem levava o fermento. É três graminhas apenas, muito pouco. Para a quantidade da massa. E é uma massa extra mais macia. E a gente sabe, a gente sempre fala aqui, que evita, assim, trazer ingredientes que sejam pesados. Mas a gente sabe da importância para você obter a consistência, assim, exata, correta. Se você for fazer para vender, para ter sempre a mesma qualidade de você, às vezes, pesar, investir. Encontrar aquela balança que é pequenininha, que tem já em alguns supermercados, que tem lá no centro também para vender. É um investimento para você que quer se tornar um, assim, profissionalizar o seu serviço e ter sempre aquele produto de qualidade, né? E você pesa, que sempre vai ter ali a mesma medida. No início da minha carreira, eu paguei muito custo com bem casado. Eu vendia no meu custo. Ah, é? Eu vendia para amigos. Fazia para vender. E com quem você aprendeu essa receita? Eu aprendi essa receita com uma grande amiga minha, confeiteira. Ela disse assim, tu quer vender, ganhar dinheiro? Eu disse, quero. Quero pagar meu custo, eu quero ser confeiteiro. Ela disse, então eu vou te ajudar. Ela me ensinou apenas uma vez essa mesma receita. Ela fez para você ver? Ela fez. É porque tem que fazer, às vezes, né, para a pessoa aprender. E aí ele está misturando suavemente, gente. Sim. Para permitir que tenha ar nessa receita e ela fique muito, muito fofinha quando a gente tirar do forno. Vou mostrar para o pessoal de casa, esse daqui, ó. Olha, que tamanho tem essa forma, Bruno? 20 de diâmetro. 20 de diâmetro. Aqui no fundo tem um papel manteiga que ele colocou e não passou nada na forma, viu? Não é necessário. Não é necessário. No outro também, está vendo aqui? E aí você vai colocar em duas formas como essa. Vai fazer, na verdade, que seriam quatro andares e aí a pessoa escolhe, né? Quatro, como é que a gente chama? Discos. Quatro discos de lunaço. É, porque aqui tem dois e cada um vai ser cortado ao meio. Vamos passar a nossa espátula no fundo do bolso para que a gente certifique de que todos os ingredientes estão agregados corretamente. Para ver se não tem, porque sempre, né? Às vezes tem aqueles... Gruminhos. É, que fica sequinho no fundo. É muito chato quando o cliente vai comer e tem aquelas bolinhas de ingredientes secos. Olha, o Bruno é detalhista mesmo no trabalho dele. Não é por acaso que ele faz tanto sucesso com os bolos, viu? Nós dividimos a massa em duas. Gente, podia ser numa assadeira só? Poderia, mas eu sou muito... Eu penso que assa melhor em duas. Eu gosto que assa bem... A gente está percebendo que não tem um cheiro de ovo, né, Mika? Não tem cheiro de ovo e ele não acrescentou. Acrescentou? Nenhuma essência. Não, né? Então, se ficar na dúvida, tem gente que fica bem seguro, né? De usar uma receita que tenha muito ovo, assim, muita gema. Então, acaba utilizando ali a essência de baunilha. Eu vou te confessar uma coisa, eu não sou fã de essência de baunilha. Eu também não sou. Então, às vezes, eu coloco lá no ingrediente da receita, mas aqui eu não uso, porque eu me sinto segura o suficiente para perceber que não vai ficar o cheiro do ovo, né? Às vezes, a gente já tem essa percepção na cozinha. Nós levamos a forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Rapidinho ela assa. Pode colocar, por favor? Pode colocar, por favor? E nós vamos passar para a nossa calda. A calda é justamente aquela calda do bem casado que molha o bem casado. A sensação que a gente tem ali de molhadinho. O nosso açúcar especial, bem casado, de refinado, nós vamos pôr numa panela. Aquela panela normalzinha não tem negócio de... Confeitaria não tem muito mistério, tem muito amor envolvido, tá, gente? Aí você mistura uma açúcar. Se eu não me engano, são 50 gramas, mas eu usei aqui na nossa receita real. Uma xícara de açúcar refinado. Uma xícara de água. Tá bom? Então, eu vou misturar. Essa mesmo, gente. Eu não posso misturar ela. Como é a mesma medida de água e de açúcar, eu não posso misturar ela no fogo já. Porque ela pode cristalizar. Você quer uma colher? Não, essa mesmo, ela tá bom. Porque o nosso açúcar, ele tá bem refinado, gente. Até de mexer, ele já vai dissolvendo ali antes de ir pro fogo, né? Essa dica eu aprendi com uma confeiteira amiga minha, que ela... Ela... Bruno, eu vou te ensinar o meu pulo do gato. Bruno, posso te pedir uma coisa? Se ficar no fogo de lá, é melhor pra nossa câmera pegar e o pessoal de casa acompanhar. O de lá dá ponto. O de lá. Então, ótimo. Que aí consegue pegar bem mesmo o ponto da panela ali pra você. Vai precisar de alguma coisa? Somente o leite de coco. Os nossos três ingredientes. É uma calda simples, fácil, que você pode regar qualquer bolo que você tiver. No bem casado, ele entra como um elemento principal, que é dar aquele toque gostoso. Essa massa, quando você morre, Nica, ela derrete na boca. E é esse o ingrediente principal. Vou trazendo pra cá algumas coisas, logo, pras pessoas de casa verem como é que você corta o bolo. Assim. Eu fatiai. Nós vamos precisar de cada massa. Lembrando que a gente divide a nossa massa em duas. Então, nós vamos ter quatro lâminas de bolo, né? Então, eu sempre ensino. Eu uso elementos que eu tenho em casa. Eu não preciso estar me desesperando. O que tem em casa me ajuda, né? Então, eu pego uma faca. Essa é uma faca de pão comum. Vejo o meio da minha massa. E eu vou marcando. Apenas marcando, ó. Marquei o meio apenas, pessoal. A gente, como já tem mais habilidade, a gente só marca uma vez e vai rodando. Visto que a gente não colocou aqui uma bailarina, que seria mais fácil pro nosso manusear. Porque nem todo mundo tem uma bailarina em casa. E isso, essa receita, olha só a nossa massa. É extra mais macia. Muito macia mesmo. Muito macia. Muito macia. Nossa calda, pessoal. Na abertura da fervura, nós desligamos o fogo. Foi só pra dissolver o açúcar e dar temperatura. Desligamos e adicionamos o leite de coco. Para que o leite de coco não talhe, tá, gente? Somente. Essa é a nossa calda. Pra banhar nosso bolo. Ótimo. Vamos agora fazer o nosso recheio? Vamos? Vamos. Pega pra mim. Denda já, dê o chantilly batido, por favor. E essa receita, gente, é muito especial mesmo. É do meu coração. Quem é que é aluna, quem me conhece, por favor. Nós vamos fazer agora uma nuvem de doce de leite. Eu apelidei esse nome porque ele é muito suave, saborosíssimo e rende bastante. Pra quem quer uma lucratividade maior, é bem especial essa nuvem, porque ela rende e o sabor fica indescritível. Bruninho, vê qual que fica melhor pra você. Essa aqui, por favor. Essa aqui mesmo. Obrigado. A gente vai adicionar... Aqui nós batemos 200 gramas de chantilly, tá bom, gente? Pode ser na batedeira também, tá? Eu prefiro a mão pra ficar aqueles gruminhos de doce de leite. O chantilly tem que ser de uma boa qualidade, o doce de leite também, pessoal. E você vai fazer a mistura doce de leite com o chantilly já batido. Já batido. E esse vai ser o nosso recheio e a nossa cobertura, isso? O recheio e a nossa cobertura. Vou ensinar uma maneira de fazer a cobertura sem utilizar o bico de confeitar também, tá bom? Ah, isso é bom. Porque às vezes a pessoa não tem casa e às vezes a pessoa tem casa, mas não tem a habilidade necessária pra utilizar o meu caso. Eu até tenho, porque de vez em quando eu tento ali ensaiar, mas eu acabo fazendo mesmo a mão, porque eu não tenho tanta habilidade assim. Tanta habilidade. Olha só. Prática, rápida a nossa receita e maravilhosa. Eu gosto muito dessa praticidade que nós temos na cozinha. É uma receita que se você quiser fazer um bem vivido, que hoje o bem casado não é só pra casamento, né gente? É bem vivido, é bem nascido, é bem... Eu ouvi falar esses dias, sabe de quê? Eu acho que foi um famoso que tirou uma foto e aí colocou bem beijado. Bem beijado. Vamos retirar a película, já retiramos a película e vamos montar ela em uma montagem ao ar livre. Gente, amanhã é dia dos namorados, eu falei no bem beijado, olha aí, boa ideia, né? Olha só, pra quem tem um ar desse em casa, facilita muito a vida. Mas como nós estamos aqui fazendo um faça e venda, pra ganhar dinheiro, uma cozinha lucrativa mesmo, nós vamos dar só uma misturadinha na nossa calda e ela senta, senta, mas aí você vai com a colher dar uma misturadinha e rega a sua massa. Gente, ninguém contém a água, né? É aqui também. E essa massa sequinha, é justamente isso que vai deixar ela molhada, né? Molhada. Bruno, quando você tá molhando, deixa eu falar pro pessoal de casa que amanhã é dia dos namorados, a gente tá preparando aqui alguma coisa especial pra você de casa. O que que você pensou aí no dia dos namorados, você queria ver aqui no magazine? Conta pra gente, coloca lá nas redes sociais, né? Eu tenho uma ideia. Vou chamar a Nath pra ver. Nath, tem coisa, tem surpresa aí? Eu tenho uma ideia do que eu pensei amanhã. São 4 horas e 37 minutos, você está ao vivo aqui na TV A Crítica. A minha ideia é, a gente aqui durante esse período de Olho nas Famosas, comentamos vídeos sobre o namorado de Micaela e Cevalho. Então amanhã, Mica, eu acho que seria uma boa você apresentar pra gente o seu boy. É mesmo? Eu acho. Gente, será que eu tenho um boy magia assim, meu povo? Será que eu já tô comemorando bem beijado? Será? O que que vocês acham? Pela minha cara. Eu acho, porque a Desirê, que é filha da Mica, já andou falando por aqui. Olha, inclusive eu vi de vermelho, né? Em homenagem ao dia dos namorados, que é amanhã. Olha só que coisa boa. É porque a Mica tá muito apaixonada. Ou é que tá aí hoje na operação do áudio? É o Rúzio? Só vou te dizer uma coisa, tem música de apaixonada. Só vou te dizer uma coisa, se eu não tiver namorando, eu tenho pouquíssimo tempo pra encontrar o namorado, que Santo Antônio me segure. Você tem até amanhã, Mica, pra encontrar o namorado. Só até amanhã, meu. O que que você acha, Bruno? Bruno, peraí, deixa eu mostrar pra pessoa. Olha a gente conversando sobre o namorado, até me perdi. Olha o que que o Bruno fez. Molhou e acrescentou uma camadinha aqui justamente do nosso chantilly com doce de leite. A gente cobriu, vai fazer o mesmo processo. O mesmo processo. Essa daqui é a montagem do bolo à mão livre. Essa técnica que nós chamamos. Porque prensar bolo não é legal, né? Eu não trabalho com bolo prensado, então eu não vou ensinar o que eu não faço, né? Molhando mais um pouquinho. Molhando bastante, deixar bem molhadinho, afinal, bem casado, né? E aí, Nath, eu queria saber uma coisa, meu povo, assim, se amanhã vale a pena, diretor, a gente colocar aqui, as pessoas ligarem pra gente, em algum game desses e dar sua, como é que a gente diz? Sua declaração de amor, fazer sua declaração de amor, será? Recadinho do coração. Olha, você de casa, então prepara a nota, porque amanhã, eu fiquei nervosa, foi? Eu tô achando, Nath, eu tô dizendo que eu fiquei nervosa. Tu acha, Bruno? Achei. Tu achou também? Ai, bom, tô de que lado de quem? Vai recadinho do coração, gente. Ai, meu Deus do céu. Aí você prepara a sua mensagem de amor, porque aí eles vão dar o ok da produção. Quando vocês ligarem pra gente pra brincar, e aí eles vão ouvir, igual foi no Dia das Mães, lembra? Aí você solta, abre o seu coração e aí a produção vai dizer se tá valendo ou não tá valendo. Vale aí você escrever uma cartinha, vale fazer um poema, quem sabe, né? É tudo assim, gente. Porque o que vale é aquilo que vem do coração, não é verdade? Aí você já leva dinheiro pra casa, já compra ali o presente do Dia dos Namorados em cima da hora, hein? Olha, Bruno, vamos voltar pra nossa receita, mais uma camada. Mais uma camada. Molhou e aí colocou ali mais uma camada, você tá arrumando pra ficar lhezinho com a espátula. Sempre nós usamos a capela que a gente chama capela do bolo pra baixo, pra ela receber bem a calda, tá bom? É uma dica também bem preciosa. Legal. Antigamente nós cortávamos, lembra? Eu já ia dizer, minha avó, cortava pra não ficar feio, né? Ai, porque fica feio aquela casquinha? Então vamos tirar e dar um trabalho cortar aqui. Mas hoje, hoje é o sabor essencial, né? Porque na hora do cozinhar do bolo, que o bolo primeiro cozinha, depois ele assa. O açúcar todo sobe pra lá. E o açúcar leva todas as partículas de sabores pra lá. E isso, querendo ou não, as nossas pioneiras na confeitaria, salve a elas, não conheciam essas dicas, né? A última, você vai molhar e vai fazer a cobertura? A cobertura. Aí você vai ensinar como fazer sem usar o bico de confeiteiro, né? Quando você tá molhando, deixa eu passar os ingredientes pessoal de casa? Por favor. Pode ser? Vamos lá? Torta de bem casado, prepara aí o celular pra tirar foto ou o caderninho de receita mesmo, que muita gente ainda tem em casa. Você vai precisar, pra fazer a massa, de duas xícaras de fécula de batata, uma xícara de açúcar, meia xícara de farinha de trigo, seis gemas peneiradas, pra tirar aquela pele da gema, e uma colher rasa de fermento em pó. Pro recheio, o Bruno vai usar doce de leite, já prontinho, daquele que você cozinha em casa mesmo. Pra calda, você vai precisar de um quarto de xícara de leite de coco, e um quarto de xícara de água e três colheres de sopa de açúcar, combinado? A calda, ele já te explicou aqui, que coloca o açúcar e a água no fogo, né? Depois só acrescenta, apaga o fogo e acrescenta ali o leite de coco, tá? Combinadíssimo, pra você molhar e acertar aí a sua torta de bem casado. Pode virar bem casado, bem beijado, né? Bem nascido, o que você quiser aí e o que você conseguir vender também, né, meu povo? Olha só, tá arrumando. Outra dica, né, é... Ah, esse nosso vai ter quatro. Exato. Pode falar, dica. Essa dica é pra quem for fazer bem casados. Você assa essa massa numa assadeira de 35 por 20, tá bom? Ela é uma assadeira retangular de 35 por 24, perdão. Ela rende 24 bem casados. Eu já vou pegando pra cá o prato, eu já tô muito interessada. Sobrou a nossa caldinha. Aí faz que nem uma aluna minha, Mica. Deixa Deus te usar na calda. Deixa o quê? Deixa Deus te usar na calda. Ela diz assim, não professor, deixa Deus te usar, calda é calda. Já fez, né, agora? Vou trazer a nossa que tá pronta pra cá, só pra eu ficar olhando pra ela, porque eu fiquei muito interessada nessa torta de bem casado. E você de casa, percebeu? Não é difícil de fazer, é fácil e rápido, desde que você tenha esses pulos do gato, que o Bruno acabou ensinando. Bruno, que é ótimo em bolo, maravilhoso. Você sabe, ele faz aquele bolo que tem, assim, várias camadinhas fininhas, que estão fazendo mal sucesso. Tem nome aquele bolo, Bruno? Não, eu acho que é bolo. Bolo mesmo. É só que tem, mano, são tantas camadinhas, parece um arco-íris, tantas camadas fininhas. Agora, pessoal, antes de nós decorarmos ela, perceberam que a nossa calda estava morninha. Então, a gente dá, no mínimo, 3, 4 minutos de congelador nela, só pra ela entrar em temperatura ambiente e a gente peneirar açúcar de confeiteiro por cima, tá bom? Mas, quem não tem açúcar de confeiteiro e quer, é difícil encontrar em Manaus mesmo, vou ensinar uma decoração rústica, tanto na lateral como em cima, ó. Você pega uma quantidade pequena, ó, e vem. O charme dessa torta é o quanto mais ela se parecer com o nosso bem casado mesmo. Aquele bem casado que a gente recebe do noivo, da noiva, do aniversariante na festa. E essa mesma forma de passar, você vai fazer em cima? Exatamente, uma maneira rústica mesmo. Eu acho que estava super na moda, tendência, né, bolo rústico, né? Olha, eu vou aqui tomar a liberdade de cortar. Sim. Diretora, a Nath vai provar? Ou ela hoje não está querendo comer doce, está de dieta? Hein, Nath? Eu vou te dizer uma coisa, amiga você é, né? Não devia dar bolo, sabe por quê? Vocês viram me jogando no pôr, vai atrás teu bão aí. Agora chegou, vamos ter uma conversa de pé de ouvido nesse intervalo, quero ver o intervalo, hein? Estou querendo saber. O pessoal da Crítica Play aqui, ou da Crítica... Ai, meu Deus. Vai fazer, sabe por quê? Vai filmar o intervalo. É só porque as pessoas querem conhecer o seu namorado. Olha, no TV Acrítica Oficial vai ter fight aqui na hora do intervalo. Nós vamos ter uma conversa atrás daquele seu pai. Ai, medo. Que é onde a gente guarda nossas bolsas. Bastidores. Conversa de bastidores. É. É igual o de prazer, vamos ter uma conversa em casa. É. Bem baixinho, assim, vamos conversar, né? Puxar a orelha. Olha. Ai, 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 gente, que delícia. Olha, deixa eu... Olha, tá tão fofinho, né, Nath? Que é difícil até de pegar. Olha só. Olha, menina. Ai, peguei muito, eu acho. Podemos. Será que eu ganhei o Ai Delícia? Hum... Gente, o que que é isso? Olha, fofinho. A mata. Tá mais fofa até do que o chantilinho. Não sei como é que você consegue isso. Olha só, fofinho, fofinho. Fofinho, mas sem esfarelar. Nossa, tá muito bom, hein? Aqui, porque eu puxei. Gente, que maravilha isso aqui. Dá vontade de ficar comendo o programa inteiro. Mas não pode, né, diretora? Puxa vida. E você sabe quando a pessoa é um bom profissional e tem carinho pelo que ela faz? Porque, olha, o Bruno não parou, não. Mas a gente tá aqui, tem nada de comendo. E o Bruno tá aqui, ó. E ele quer que fique linda a torta dele. Tá certíssimo. Tá linda, tá gostosa, maravilhosa. Receita fácil também de fazer. Você viu que não ficou encharcado? Beleza mesmo, no ponto exato. Nath, se deixar você aqui comendo. Ai, deixa, posso? Deixa, com essa patinha. Depois a gente conversa. Então tá bom. E você finalizando, daqui a pouco a gente mostra como é que ficou. Porque agora eu tenho um recadinho pra você que tá em casa, que ficou atenta. Ficou interessado em fazer aí a torta de bem casado pra vender. Você sabe, né? Quem trabalha com forno não pode ficar na mão com gás, não é verdade? Então a minha dica é pra você aí de casa que não quer ficar sem o seu gás. Fazer o seu pedido de gás, sabe como, gente? Pelo aplicativo Fogás é prático e muito simples. Se você ainda não tem no seu celular, baixe grátis o app Fogás. Ele está disponível pra Android e pra iPhone. E com ele você escolhe a sua botija. De 5, 8, 13, 20 ou 45 quilos. Compara os preços das botijas de gás, porque você tem acesso a mais de 290 revendas online. E aí se quiser pagar com cartão, por exemplo, é só escolher a revenda aí que trabalha com essa opção de pagamento. Fácil, não é? E aí você visualiza o tempo de entrega de cada revenda, vê a avaliação da revenda que vai lhe atender. Olha, a média de satisfação é de 95%, gente. E você ainda acumula pontos pra ganhar descontos nas futuras compras. Com o app Fogás você tem mais informações pra escolher a sua revenda de gás sem precisar ficar ligando pra vários pontos de venda. Mas se você precisar falar com a revenda escolhida, aí basta fazer a ligação pelo app mesmo, viu? Você tem essa opção também. Aplicativo Fogás, baixa e grátis no Google Play ou na app Store e aí vida facilitada pra você. Agora eu vou aqui pro sofá e eu quero falar com a Nath sobre como é difícil, né Nath? A vida dos famosos. Ah, isso é. Daqui a pouquinho a gente vai fofocar ainda falando sobre celebridades. Estamos ao vivo, são 4 horas e 48 minutinhos. Às vezes tem gente que vai parar na rua e vai falar assim, Nath, vem cá, o programa é ao vivo mesmo? As receitas vocês fazem lá na hora e comem? Eu, é meu povo, é ao vivo? A gente ainda come depois, né? Come depois, que sai do... Pois é, tem gente que pergunta assim, o que vocês fazem com aquela comida que sobra? E eu, sobra? Sobra? Tem uma equipe inteira, ó, tem os câmeras, tem a nossa produção, direção, vem todo mundo pra cá. Tem o pessoal dos outros estúdios, né? Das outras redações que a gente tem aqui dentro. Agora a Nath tá perguntando sobre a vida dos famosos, né? Que não é fácil. Agora você imagina, vamos pular ali pro totalmente do outro lado, totalmente oposto. A vida das pessoas que trabalham na rua, no sol quente. É verdade. Difícil também, né? Pois é, bem complicado, viu? Inclusive, nós passamos por isso, eu e a Mika, no nosso próximo desafio que você vai acompanhar esta semana. E aí você tá se perguntando o que a Nath e a Mika foram aprontar. A gente foi pro meio do centrão aqui da nossa cidade. Bater palma, bora comprar, meu povo! Você tá curioso pra ver como é que foi esse nosso desafio? Só uma olhadinha, tá? A gente só vai dar um gostinho pra você que tá em casa, olha só. A gente tá aqui no centro, em plena Marechal Deodoro, pra mais um desafio, Nath vs Mika. Você fica do lado de fora da loja, pro pessoal poder entrar. Vem aqui conosco. Gente, aqui é assim, ó. Vem aqui, gente, lá. Chamar o cliente, tem que chamar. Pra gente ficar com ela, o cliente não vai entrar. Bora, 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 bora. Vem, bora. Ai, meu Deus do céu, olha, palma com vocês. Não foi fácil esse desafio, afinal de contas você tem que ter muito gogó, entendeu? Eu saí de lá rouca, tanto que eu gritava, bora, 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 bora. Tudo pra fazer os clientes entrarem na loja e comprarem o produto. Quem será que se saiu melhor nessa? Quem será que chamou mais, gente? É puxador que chama, né? Puxador, é. Puxar as pessoas ali. O problema, gente, é que tem pessoas de todas as lojas. Todas as lojas tem puxador, aí você tem que falar mais alto que os outros puxadores. Cinco reais a peça, eu tentei convencer ali pelos cinco reais. Você viu aquele montão de cinco reais? E aí, quem será que se saiu melhor? Quem conseguiu puxar mais pessoas pra dentro da loja? Só vou te dizer uma coisa. Meu respeito a todos os trabalhadores lá no centro, porque a gente sabe que é difícil, né? E passa carrinho entre a gente, não é? É a movimentação. Inclusive, na hora que a gente tava começando a fazer a matéria, a gente ali no meio do centrão, né? Falando, hoje a gente tá gravando aqui o desafio, não sei o que quando. A gente viu lá, vem um rapaz com uma mercadoria enorme. Sai da frente, sai da frente! Desempreado. E a gente deixou assim mesmo a matéria, deixou fluir, porque isso que é o natural, né? O dia a dia das pessoas é a rotina, é a realidade. Então é isso que a gente quer mostrar pra vocês que estão em casa. Eu e a Mika fomos puxadoras da Marechal por um dia. E vocês vão conferir esta semana esse desafio aqui no Magazine. Tá bem bacana, viu? Não é verdade? É, olha gente, a gente passou um sufoco. Você viu, já tava suada. É, e eu? Imagina quem passa o dia inteiro, Nath, ali. Não é, né? Trabalha pra caramba. É, nosso respeito aqui, né? A todos os vendedores ali, principalmente da Marechal. Tem que ficar ali batendo com palma mesmo. E a gente, às vezes, quando vai comprar alguma coisa barata, a gente sempre fala assim, vamos lá pro bate-palma lá no centro. Já é conhecido, né? Quer comprar alguma coisa em conta? O pessoal já fala. Lá no bate-palma do centro tem, é barato e tudo. Então fica aí a dica também pra quem tá aí em casa. Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos falar do mundo das celebridades, porque, ó, tem muita coisa pra gente focar agora. É hora do joelhinho da moto. Gente, é o seguinte, a apresentadora Antônia Fontenelle se meteu aí em mais uma polêmica. Ela foi polêmica, né? Às vezes eu acho que ela faz só pra chamar atenção também. Pois é. Eu não achava, mas com essa... Pois é, né? Às vezes vai falar alguma coisa, é melhor ficar calado, ficar na dela. O que que aconteceu, gente? A Antônia Fontenelle usou o perfil dela no Instagram pra comentar a publicação da namorada, né? Do ator que faleceu, infelizmente, tá aí, olha. Lady Fontenelle foi lá na publicação da namorada do Rafael Miguel, que veio a falecer e tudo a gente falou sobre esse assunto aqui ontem. E como você tá lendo, nos comentários, a apresentadora criticou o desabafo da jovem. Ela escreveu assim, como é que você consegue escrever se tanto em menos de 24 horas após uma tragédia dessas? Quando meu marido faleceu, eu fiquei três meses zonza, mal falava. E aí, depois desse comentário da Antônia Fontenelle, simplesmente teve uma reviravolta ali nos comentários dos internautas, porque virou, claro, motivo de polêmica. Todo mundo foi lá e tudo e disse assim pra Antônia Fontenelle, por que você tá falando isso? Não tem nada a ver o seu comentário? Enfim, muita gente ficou chateada porque a Antônia Fontenelle fez esse comentário aí. E aí ela acabou gravando um vídeo através dos stories pra explicar, né? O que que ela quis dizer. Vamos dar uma olhada, então, nesse vídeo. Eu fiz um comentário a respeito da moça que o pai assassinou o namorado e os pais do namorado ontem. E acho que foi na Alfinetei que eu vi, ela escrevia um texto longo. Eu nem li porque era muita coisa. E eu me perguntei em menos de 24 horas como alguém consegue, né? Tem um desabafo lúcido um pouco que eu vi nos comentários, assim. E gigante. Eu fiquei três meses quando eu perdi meu marido. E eu só fiz uma pergunta, como consegue? Quando eu perdi meu marido, eu fiquei três meses. Pode ir fazendo, pô. Eu fiquei três meses atônita, assim, meio abestalhada, sabe? Ah, me chamar de... De amarga, de... Meu Deus, o que tá acontecendo com vocês, gente? Isso é muito grave. Vamos trabalhar aí esse coraçãozinho de vocês. Essa revolta. O que que é? E eu só fiz essa pergunta. Como consegue, né? Ser tão lúcida e escrever um texto tão longo. Em menos de 24 horas após essa tragédia horrorosa. E as pessoas vieram na internet e me escolham. Qual é o problema? Sabe? Os ânimos muito inflamados. Vocês não conseguem mais interpretar nada. Eu tô prestando atenção, ultimamente, nas coisas que eu tenho escrito no meu Instagram. E vocês não entendem o que eu tô escrevendo. E eu acho... Eu fico achando que se eu desenhar, vocês não vão entender. Então, se ela tem consciência de que isso acontece, melhor não comentar, né? Tem um ditado que diz o seguinte. Se várias pessoas estão entendendo errado o que você tá falando, então, talvez, você não esteja sendo clara ou não esteja se fazendo entender. Então, é hora dela repensar a maneira como ela tá colocando. Porque, realmente, cada um sem sua dor. Tem gente que chora, tem gente que só consegue chorar meses depois. A gente sabe que essa juventude consegue se expressar na internet de uma forma, assim, como uma válvula de escape mesmo. É a forma como coloca o sentimento pra fora. E essa garota é super jovem. A válvula de escape dela, de repente, é ali na internet. Ela consegue escrever melhor do que falar, melhor do que qualquer coisa. E ela quis fazer essa homenagem. E aí, agora, vem a Fontenelle falar uma coisa dessa. Assim como ela tem dificuldade pra expor, talvez a outra tenha mais facilidade. Ou se sinta, né? Assim, consiga colocar pra fora dessa forma e se fazer um bem maior, eu acho. Com toda certeza, eu acho que é isso mesmo, viu? Agora, é o seguinte, gente. O cantor Marcos, da dupla sertaneja Marcos e Beluti, ele usou os stories dele, é? Usou os stories dele no Instagram pra falar sobre um vídeo em que a Paula Fernandes comentou ali a ausência do Luan Santana na gravação do novo DVD dela, onde eles cantariam a canção Juntos, que é a versão que a mineira gravou em português pro hit Shallow, né? Da Lady Gaga. E aí, o que que aconteceu? Nas redes sociais, o Marcos, ele mandou um recado pra consolar a Paula Fernandes e relembrou uma história inusitada de uma gravação com o Luan Santana, que acabou também sendo cancelada. Já pensou uma situação dessas? Ou seja, não é a primeira vez, tá, que o Luan Santana cancela, show. Vamos dar uma olhada pra ver agora o que que o Marcos, da dupla Marcos e Beluti, falou. Rodou. Acabei de ver um vídeo da Paula, bem chateada, comentando que o Luan Santana não vai poder participar do DVD dela, fiquei chateado de ver como ela está mal por isso. Eu queria mandar um recado pra Paula, dizer pra você, Paula, que Deus está à frente de tudo e que os planos de Deus são maiores do que os nossos. E contar uma historinha rapidinho. Em 2014, nós fomos gravar um DVD e nós estávamos num momento muito ruim da nossa carreira. aquele momento de baixa total e nada estava dando certo. Tanto é que nós gravamos o DVD no fundo da casa do Sorocaba, pra não ter custo, pra que esse DVD não tivesse custos. E ligamos pra vários amigos pra eles nos ajudarem com esse DVD. Um deles foi o Luan Santana, a gente pediu a participação especial dele. Ele topou participar com a gente no DVD. Faltando duas semanas pro DVD, a equipe do Luan entrou em contato com a gente falando que o Luan não poderia participar do nosso DVD, por motivos dele, com certeza algum motivo plausível. E, infelizmente, ele não pôde no nosso DVD. Nós gravamos essa música sozinhos. O nome dessa música é Domingo de Manhã. Essa música fez o que fez com a nossa carreira. E estava no plano de Deus algo muito maior do que o nosso plano. Então, Deus sabe o que faz. Por exemplo, se nós tivéssemos gravado essa música com o Luan, provavelmente nós teríamos dividido o sucesso dessa música com o Luan. Assim como nós dividimos o sucesso da música Aquele 1% com o Safadão. Pra muita gente, a música até é do Safadão e não nós. Paula, Deus tem um plano muito maior pra você. Não confundam, não estou fazendo esse vídeo pra atacar o Luan Santana. Muito pelo contrário. O Luan Santana ajuda muita gente, grava com muita gente o tempo todo. E ele é um cara que tem muitos pedidos de participação especial porque ele é um dos maiores artistas do Brasil. Todo mundo quer gravar com o Luan Santana. E nós somos amigos do Luan Santana e ele é um cara maravilhoso. E nesse caso, sem nem saber, ele nos ajudou. Então, não confundam as coisas. Não vai falar que eu estou atacando o Luan Santana, pelo amor de Deus. E nem o Safadão. Tá certo, Marcos. Tá explicadíssimo. E aí ele tentou dar mesmo uma palavra ali de consolo pra Paula Fernandes. E tentar dizer que às vezes há males na vida que vem pro bem. Foi o que aconteceu com a dupla Marcos e Bellucci. E que pode sim acontecer com a Paula Fernandes. Eu, inclusive, acho que já está acontecendo isso. Porque muita gente já se solidarizou com essa situação dela. E acaba ficando... As pessoas acabam falando mais. Ficam assim, né? Puxa vida. Aconteceu essa situação triste com a Paula Fernandes. Então, as pessoas acabam indo mais ao show, a gravação do DVD. Acabam seguindo mais nas redes sociais, ouvindo as músicas, querendo saber o que está acontecendo. Então, é uma coisa que vai vir, eu tenho certeza, pro bem. Tá, Paula? Não fica triste mesmo, não. Acho até que diminuiu a gozação que fazia em cima, né? Da história do Xelonal, do Juntos do Xelonal. Até reduziu isso. Porque justamente as pessoas estão dando apoio, estão dando força pra ela. É isso mesmo. Em breve a gente vai ver a Paula Fernandes arrebentando aí na gravação deste DVD. Agora, gente, é o seguinte. A funkeira MC Mirella completou 21 aninhos de idade no último fim de semana. Só que a festa de aniversário surpresa dela aconteceu apenas na noite de ontem. De surpresa, ela se emocionou com a homenagem feita pelo namorado Dinho Alves, que organizou um evento todo e especial pra namorada dele. É... Claro que ele não poderia deixar essa festa e essa data passar em branco. A gente vai ver agora como é que foi a chegada triunfal da MC Mirella. A gente vai ver agora como é que foi a chegada triunfal da MC Mirella. Não, 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 não. Um é que foi a chegada triunfal. Um é que foi a chegada triunfal da MC Mirella. Um é que foi a que foi a chegada triunfal da MC Mirella, que foi a chegada triunfal do Amorado para a Assistência do Arregula. Mano gente, obrigada. Mano, o pior aniversário já passaram em Paris, juro, maravilhoso. Eu achei que vocês fazem isso. Agora, agora é o seguinte, apesar do namorado dela ter caprichado ali na decoração, nos detalhes, né, simplesmente a MC Mirella, ela teve uma surpresa também, não foi só aí. Numa surpresa inusitada, né, que dividiu ali opiniões na hora dos parabéns, gente. Vamos dar uma olhada pra ver como é que foi esse momento. Já quase terminou. Olha, você morde um lado da orelha e um morde o outro. Calma aí. Vai. Um, dois, três e... Bem-vindo ao libertário. FI 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 F FI FI FII FI 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 F FI FI F FI F AÍ foi, filho. meu Deus! você tá... manho, meu Deus. só falar coideia do Lado, né? mentira, eu disse, mano. seu filho dá coideia do Lado, que... mentira. vai falar manho. manho, eu tenho que ver, ai. Eu não peço, eu não parei, eu tomei mais pra você, você me apresenta, se dá. Você tá mais gostosa. Ah, meu Deus do céu. Não, não vale isso, vida. Vai não, não se me dá, tá só um beijinho assim. Pronto, vai? Vem aqui. Valeu, tá bom. Amém. Fez toda uma surpresa linda, né? Um bolo maravilhoso de gatinho, aquele bolo tão lindo de gatinho, gente. Acabou o bolo agora. Ninguém nem comeu. Quem vai comer? Ninguém. Não é? Na hora dos parabéns, lá vai o rostinho da MC Mirella todo no bolo. São jovens, bagunçam mesmo, se divertem, né? Cuidado só, se você for se inspirar aí pra fazer aí a questão do dia dos namorados, inspirada aí na MC Mirella, pelo amor de Deus, vê se não vai arrumar uma separação no dia dos namorados. Tem que ter cuidado, hein, meu povo. Tem que conhecer bem, né? Só que assim, no Instagram, alguns seguidores reclamaram da atitude do Dinho, é, xingaram e tudo, né? Porque ele teve essa atitude de ter colocado ali o rosto dela no bolo. Enfim, o rosto dela ficou todo sujo. E aí, o que aconteceu, gente? Simplesmente, as pessoas foram lá no Instagram pra detonar mesmo, pra falar mal. É mesmo? Pode. É isso mesmo. A gente tem aqui agora, minha diretora, o vídeo? Não, né? Pois é, então, pois é, tem vários prints ali no Instagram dele, quando ele postou isso daí, as pessoas foram lá, comentaram, enfim. Bem complicado, mas é claro, né? Tem gente que vai achar legal e tem gente que vai descortar também da atitude dele. Agora, gente, é o seguinte. Ela, bem-humorada, como de costume, né? Estamos falando da sertaneja Simone, da dupla com Simária. Você tá vendo aí imagens da Simone. O que aconteceu? Ela dividiu com os fãs um momento engraçado que ela viveu com o filhinho dela, o Henry. Ontem ela apareceu nos stories do Instagram. É isso mesmo, gente. Chorando de rir. Agora, quer saber o motivo? O filhinho dela simplesmente a chamou, sabe de quê, Mica, que ele chamou a mãe dele? De bruxa do 71. Vamos dar uma olhada, gente, esses meninos. Olha, não existe. Vamos dar uma olhada, Rodo. Peraí, deixa eu contar. Peraí, deixa eu contar. Eu tô besta. Eu tô besta com esse meu filho. Eu disse o seguinte. Eu disse assim, eu sou mais bonita que a mina da escola, né? Ele achou a menininha lá na escola bonitinha, né? Ai, tudo bem. Eu disse, eu sou mais bonita que a mina da escola. Ele disse, não é não. Tá bom. Eu disse... E aí, ele disse, ela tem cara de princesa e você tem cara da bruxa do 71. E a Lenda fala que ainda tem a cara do 71. Tá apaixonado ele, viu? Aí, foi falar do amorzinho dele e ficou chateada. Gente, ele é muito fofo, né? Ele não é não. Ela tem cara de princesa e você tem cara da bruxa do 71. E ela se divertiu, né? Afinal de contas, as fases dos filhos são sempre tão emocionantes, né? Cada criança tem ali uma fase diferente, uma fase gostosa. E aí, é claro que ela não poderia ter perdido esse momento. Caiu na gargalhada e resolveu compartilhar também com os fãs. Grande beijo aí pra essa família linda da Simone. Daqui a pouquinho, Mica, a gente volta. Tem mais de Olho nos Famosos, mais fofocas, mais notícias. São 5 horas, 7 minutinhos. E agora você sabe que aqui no Magazine, você fica com muito entretenimento durante as tardes. Tem game pra gente se divertir. Mas agora chegou aquela hora de irmos ao vivo, direto, pro estúdio do Alerta Amazonas. Que eu vou conversar com o nosso galã de parentins, Emanuel Cardoso. Muito boa tarde, o quê? Antes de qualquer coisa, não tem musiquinha não, né? Por favor. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Mica. Boa tarde a todos ligados na tela da TV Acredita. Eles já chegam assustados. Sabe o que aconteceu hoje? Não. Eu entrei na redação do jornalismo. Essa informação não é de interesse público. Pera, calma, muito calma. Calma nessa hora. Entrei hoje na redação do jornalismo, onde fica Emanuel Cardoso, né? Porque a nossa sala é separada. Sala do Magazine é uma. Sala do jornalismo, onde ele fica, é outra. E aí, quando eu entrei hoje lá, eu falei assim, Emanuel, que tal hoje, na hora que a gente for interagir ao vivo, a gente fazer uma música pra você? Aí ele, não, Natália, o que que tu já tá inventando? Aí eu fiz uma música, compus a música, assim, na hora. Que você já esqueceu, por sinal. Do galã de parentins. Aí ele, não vai inventar de fazer isso. Eu não vou fazer isso com você hoje. Muito bem, muito bem. Mas depois eu vou pensar direito na letra dessa música. Eu cantei lá na redação, todo mundo aplaudiu. E aí, gostei, Nath, não sei o quê. E ele, todo errado. Mas amanhã, quem sabe, eu venha e traga a letra da música do galã de parentins ao vivo. Só quero dizer pra você e pra sua diretora, dileta diretora, que eu aprendo, viu? Eu aprendo. Devagar, mas eu aprendo, viu? Enfim. Olha, vamos lá, então. Amanhã, quem sabe, tem a música do galã de parentins ao vivo aqui. Agora, Emanuel, o que que você conta pra gente destaque? Poxa, Natália, a gente... Eu, por exemplo, a gente vem pra essa interação sempre com muito alto astral, acompanhando o magazine. Eu tava assistindo as notícias aí, né, dos famosos, algumas coisas são engraçadas. A cantora mesmo, um sorriso gostoso, né, na intimidade dela com o filho. E a gente traz agora um caso de família que, infelizmente, não é assim tão bonito e muito menos agradável. Um homem estrangulou a própria esposa, suspeita que a moça, a mulher tenha morrido enquanto dormia. Isso ocorreu na zona norte da cidade, lá no conjunto mutirão. Este homem foi identificado apenas até agora como um haitiano. A gente tá pesquisando o nome dele, daqui a pouco a gente traz a reportagem completa deste caso. Depois de ter cometido este crime contra a própria esposa, que também tem a mesma nacionalidade desse suspeito, ele teria até pego o filho deles, uma criança de quatro meses, e de lá, do Novo Aleixo, onde fica o conjunto mutirão, ele teria ido até a zona norte, no hospital Delfina Aziz, onde teria deixado essa criança e se encaminhado em direção à barreira, onde foi preso pela polícia militar. E deverá, então, prestar esclarecimentos e responder à polícia o motivo, a causa deste homicídio. O relato de algumas testemunhas e de pessoas que conheciam o casal é de que se trata de um homem violento. Infelizmente, inclusive no noticiário nacional, temos acompanhado tragédias em família, justamente por conta de comportamentos violentos assim. E aí a gente tem algumas imagens do local onde esse crime ocorreu. A polícia já está investigando o caso. Temos uma imagem, uma imagem que é sempre muito difícil de se mostrar, que é o corpo desta vítima sendo removido por técnicos do Instituto Médico Legal. A gente tem um cuidado de não mostrar aquela imagem explícita da morte ou do morto ou da pessoa falecida, também em respeito à família. Não temos certeza se essa família tem algum outro familiar, tem um outro parente residindo aqui em Manaus, mas independente da nacionalidade, independente da origem, o que fica é esta cena que nós acompanhamos agora aqui na tela da TV Acrítica, que é o sofrimento, o sofrimento, o choque, o abalo que fica e que gera na comunidade um tipo de crime desse tipo. E a gente tem hoje um órfão de quatro meses, órfão de mãe, e por que não dizer de pai também? Porque, afinal de contas, ele deverá responder por esse crime. E mesmo não tendo conhecimento técnico, jurídico, portanto eu não tenho autoridade para afirmar, mas pelo que nós acompanhamos do noticiário policial, este é aquele tipo de crime em que a vítima morre pela condição de ser mulher, o que é a principal característica, Natália, do feminicídio, que é um homicídio qualificado, homicídio qualificado, onde a vítima morre pelo fato de ser mulher, pela condição de ser mulher. Este é um dos assuntos que a gente traz no Alerta Amazonas de hoje. A gente traz um outro caso também, um caso de um acidente ocorrido no Careiro Castanho. Uma criança, um menino de oito anos, fraturou, teve um traumatismo crâniano durante um acidente doméstico. Aquele traumatismo que fraturou, na verdade, os ossos que ficam na base do crânio, já no encontro com a primeira vértebra. Eu esqueci o nome desses dois ossos aí. Foi esse tipo de traumatismo, uma remoção delicada. E aí o Departamento Integrado de Operações Aéreas, o DIOA, da Secretaria de Segurança, foi alertado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, para fazer essa remoção. A criança foi transportada de lá do Careiro Castanho até aqui em Manaus, recebe atendimento no Hospital da Criança, o Joãozinho, ali na Zona Leste. Nós estamos acompanhando este caso. Neste momento, a Jéssica Oliveira está se dirigindo até o João Lúcio para ver se a gente consegue falar com a família, para saber qual o estado de saúde dessa criança. E a gente sabe que para o SAMU fazer esse tipo de alerta ou de solicitar esse tipo de atendimento, é realmente em situações, em casos gravíssimos, em que a vítima precisa ser removida com certa urgência. E foi isso que ocorreu hoje. As aeronaves do DIOA são aeronaves táticas, feitas não apenas para apoio às operações policiais, mas também a operações de resgate. Os agentes que atuam nessas aeronaves recebem, têm esse treinamento de primeiros socorros. E a gente vai trazer esse assunto também no Alerta Amazonas. Natália? Pois é, muitas notícias tristes, né? Assassinato, tragédia ali de acidente. Você sabe que às vezes, quando é no domingo que eu vou assim à missa, eu sempre fico pensando, falo, gente, que notícias será que a gente vai dar durante essa semana, né? O que nos espera? E aí, toda vez que a gente vem com Alô Amazonas, com Alerta, a gente vê tanta coisa, tanta barbaridade acontecendo, que a gente fica pensando, onde nós vamos parar? Não é verdade, Emanuel? Exatamente. É muito complicado, olha. Por isso que é importante a gente sempre fazer esse Alerta mesmo. O nome desse programa não é à toa. Nós não podemos deixar que essas coisas se naturalizem ou fiquem comuns. Nós não podemos nos acostumar e nem aceitar isso. E quando eu falo nós, Natália, eu estou falando de todos nós, jornalistas, empresários, professores, a comunidade, qualquer cidadão não pode aceitar esse estado de coisas. É verdade. Daqui a pouquinho, então, você confere todas essas informações no Alerta Amazonas, comandado por Emanuel Cardoso. Emanuel, muito obrigada e até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Aguardo todos vocês. Tá bom, a gente vai ficar acompanhando para saber todas as informações ao vivo que você confere aqui. na tela da TV Acrítica. Agora, Mica, me conta uma coisa. Eu estou vendo que você está bem do ladinho de uma delícia. O que é isso? Gente, olha, nossa tarde está doce demais. A gente quer adoçar um pouquinho a sua tarde aí. Já fizemos aqui uma torta de bem casado. E no próximo bloco, você aprende a fazer, sabe o quê? Um bolo de paçoca. Eu já amo paçoca e amo bolo. Eu já estou os dois, eu amo mais ainda. E não é só isso, não, que a gente vai ter aqui essa tarde, né, Nat? É verdade, olha, ainda nesse clima de arraial, a gente vai aprender a fazer uma tiara junina. Você já está se preparando aí para curtir, de repente, a festinha junina na escola do seu filho, do seu bairro? Então, daqui a pouco, logo depois do intervalo, você aprende como fazer, como montar essa tiara junina. Prática e super em conta. O Magazine volta logo depois do intervalo, 5 horas, 15 minutinhos, a gente está ao vivo. E é claro que a gente te espera. O Magazine volta logo depois do intervalo, 5 horas, 15 minutinhos, a gente vai aprender também. Você já está no fim, falando logo depois do intervalo, 5 horas, 15 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí